Galera, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Sindicato dos Bancários de Barulho e Região, nosso canal. Eu sou o Paulo Tonol, para quem não conhece, coordenador de imprensa e sempre aqui trazendo novidades para vocês. Em troca, o que a gente pede? Joinha, descrição e comentário. Galera, mais uma iniciativa do nosso jurídico, né? Uma iniciativa nova. Às vezes passa, viu? Por mais que a gente fique em cima de tudo, tem coisas que a gente não se atenta. E aqui a gente só acabou descobrindo agora essa discussão que os bancários da nossa Caixa estavam tendo uma retirada de benefício a mais no Banco do Brasil, pelo regulamento do Banco do Brasil. O regulamento da nossa Caixa previu o quê? Que depois de 20 anos de trabalho, você tem direito a uma férias de 35 dias. E, óbvio, que o Banco do Brasil colocou no seu manual normativo que eles não têm direito, né, galera? Os funcionários, igrejas e outras instituições financeiras, optando ou não pelo regulamento do BB, não fazem jus ao referido a CRESC. Então, é uma forma de discriminação que a gente considera bizarra, injusta, não é novidade, porque a gente está vendo que o pessoal da nossa Caixa está passando com a discussão de economos, né? Então, resumindo, o pessoal da nossa Caixa é muito bom para trabalhar, para fazer negócio para o banco, para aguentar fila, reclamação de clientes, mas não é bom para receber plano de saúde decente quando aposenta e não é bom para sequer ter direito a esse benefício que antes era previsto. Então, o que a gente está fazendo, galera? Estamos realizando ações individuais com esse pedido dos 35 dias de férias. Existe toda uma jurisprudência a favor em relação a isso e também vamos fazer uma coletiva, que assim a gente resguarda o direito de todo mundo, que é um direito justo, né? Chega de discriminação com o pessoal da nossa Caixa. Faltou só falar um negócio, né? É muito engraçado esse Banco do Brasil, porque nas ações judiciais eles usam o argumento que a pessoa fez adesão ao regulamento para abrir mão de algum direito, mas ao mesmo tempo não dá, por exemplo, o plano de saúde do banco para quem fez adesão ao regulamento. Injustiça.